Música Esta é a última que eu me presto, a última. Maravilha. E olha só, Borginha, se bater a saudade, só ligar, viu? Não se acanha não. Vai pro inferno. Pois eu me sinto muito mais seguro, muito mais tranquilo com aqueles dois lá em Angra dos Reis. Eu também, mas com o Tony e a Bárbara Soutos, qualquer cuidado é pouco. Doutor Afonso, ligação pro senhor do senador Faldanha. Ah, eu vou atender lá no escritório. Com licença, irmã. Com licença, Borginha. De amarão. Se você quiser ter o meu respeito de novo, tome coragem e faça o que deve ser feito. E aí, Jamil, quem é que sobrou aí na mansão? Da família, o Afonso, a mulher e o Tati Apolo. Maravilha. Estou indo pra aí, viu? Chegando a hora. E hora tão feliz. Não, senador. Antes de irmos pra Europa, a Germana e eu damos um pulinho à Brasília. Só pra nos despedirmos do senhor e da doutora Denise. Será um prazer, com certeza. Será um prazer. Até mais. Desculpa, Apolo, mas eu tive que falar com o senador. Ele é muito meu amigo, há muito tempo que eu não falo com ele, há muito tempo que eu não via. E ele tem sido tão gentil comigo, tão amável sempre. O senador... Mas o que é isso, meu filho? O que é isso? Não que eu não esteja gostando. Eu esteja gostando muito, muito. Mas acontece que você não tem o hábito. O que é? Ficou assustado pensando que eu fosse morrer mesmo, hein? O que é isso, Apolo? Você está chorando, filho? O que é? Eu fiquei assustado, senhor. Tinha medo de perder a chance de dizer pro senhor. Eu te amo muito, pai. Oh, meu filho. Que coisa boa ouvi isso de você, meu Deus do céu. Que coisa boa ouvi isso de você. Eu também. Eu também, Apolo. Filho querido, eu te amo, eu te amo tanto, filho. É incrível como nós nos entendemos muito e tão de repente. Cresceu entre nós um vínculo de amizade forte, profunda, de afetividade, não é? Você e o Raí foram o presente que a vida me deu. Eu acho até que nem merecia esse presente, mas estou muito contente de receber. Mas você está muito emocionado, meu filho. O que é? O susto foi tão grande assim, foi? Eu lembra quando eu tinha quatro anos? Nós dois estávamos aqui nesse escritório. Esse afirmador muito forte no peito. Eu tive muito medo. Eu fiz você me jurar que nunca ia morrer. Você lembra disso? Eu lembro. Você, com quatro anos de idade, aqui no escritório. Eu me lembro desse fato. Isso aconteceu com o Paco. Está servindo um fato acontecido com o Paco. Paco. Você é o Paco. E não foi só a minha que ele prejudicou, não. Se ele tivesse ficado do lado e não tivesse mentido para a Preta, para o Raí, teria evitado muita coisa ruim que eles passaram. E essa situação agora, o menino tem que se esconder. Ele devia proteger o filho dele, a mulher dele, a família que ele abandonou. Eu já te disse que eu não sabia que eu tinha um filho. Quem fez mal aos dois foi a Bárbara. Mais uma vez, a Bárbara. Ela não teria ido tão longe se você estivesse ali, presente, defendendo. Ah, claro. Agora eu também sou culpado pelas loucuras da Bárbara, né? Ela não teria ido tão longe se você fosse menos cego, menos teimoso. Você sempre achou a Bárbara perfeita? Você tinha por ela um respeito que você nunca teve por mim. Quando estava na cara que ela era uma ambiciosa, uma falsa, que só queria o seu dinheiro, o seu maldito dinheiro. Vocês já se enlouqueceram. Não chega de tanto sofrimento, gente. Vocês estão jogando fora a chance de se reaproximar, de se entenderem. Querem ficar só discutindo. Que cena mais absurda. Você está certa, Germana. Eu sabia que não ia adiantar nada vir aqui. Eu sabia. Mas eu vim porque eu queria pedir perdão. Porque eu preciso desse perdão. Eu não pensei que eu fosse ficar ouvindo meu pai me censurar. Criticar os meus atos como ele fez desde que eu era garoto. Eu desisto. Afonso, se você não pode perdoar o seu filho, lembre-se que ele é pai do seu neto Raí. Perdoe. Não por você, mas pelo Raí. Tá bem. Eu vou falar com ele, mas eu quero falar com ele sozinho. Parece que você não vai parar nunca de fugir de mim, não é, Paco? O que você está falando, pai? Eu não quero mais fugir de você. Eu quero me aproximar de você. Eu quero ficar junto de você pra sempre. Eu errei, pai. Eu estou aqui diante de você, assumindo que eu errei. E já não importa mais de quem é a culpa. Se é minha, se é sua, se é de quem for. O que importa é que eu estou aqui, na sua frente, pra te dizer que eu te amo. Eu te amo, pai. Que forma cruel você tem de demonstrar o seu amor. Foi o Apolo que me fez ver o cara tão sensacional que você é. Se não fosse essa segunda chance, se não fosse essa segunda vida, talvez nós não teríamos oportunidade de nos reencontrarmos, nos aproximarmos, nos entendermos. Dá uma chance de eu corrigir os meus erros. Me perdoa, pai. Me perdoa. Eu preciso muito do seu perdão. Eu pensei que eu já tivesse visto tudo nessa vida. Eu pensei que a vida tivesse suavizado meu temperamento, abrandado meu coração. Mas o que você fez comigo, eu não posso perdoar nunca. Não posso. Eu não vou te perdoar nunca. Até o último dia de minha vida. Não posso. Não posso. Não posso. O que é isso? 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 Cinquenta anos não vai dar, desculpa. Não, vai dar sim. Você vai viver desse descontento, claro que vai dar. A gente combinou, lembra? Você me prometeu. Aí, pega a minha mão. Eu quero... Que você gosta muito do seu pai. Trata bem, trata bem o seu pai. Cuida do Otávio. E aí, de vez em quando, deixa o Otávio fazer um golzinho. Afonso? 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 Afonso, você não pode morrer, Afonso? 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 Mãe, o paposo não pode morrer, mãe. Ele me prometeu que ia viver 350 anos e eu tenho que ajudar ele a respirar, mãe, não. Me solta, eu tenho que ajudar ele a respirar. Eu tenho que ajudar o meu amor, mãe. Não, diz para o médico, mãe. O médico não sabe o que ele me prometeu. Diz para ele, diz xixixi. Obrigada, sim. Sim, 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 sim. Xemana, meu pai. Acaba de falecer o empresário Afonso Lambertini. O dono de um dos maiores complexos empresariais do Brasil e do mundo levou um tiro em sua própria casa. E a polícia ainda não tem suspeitas de quem seja o autor do crime. Novas informações agora no momento. Eu sabia, Bárbara, a sorte está mudando para o nosso lado. Oh, que maravilha. Você está sentindo? Você está sentindo o cheiro do bilhão do velho? Meu Deus, que cheiro bom. Esse bilhão está vindo para a gente. Bárbara, vem cá, vem cá, me dá um abraço, meu amor. Meu pai. Meu pai querido. Eu queria tanto o seu amor. Tanto. Tanto o seu amor. Eu não tive tempo, Germana. Eu não tive tempo. Ele foi embora, Maguardo, comigo? Amor, é verdade. Ele compreendeu, ele perdoou. Antes de ir embora, ele me disse que te amava muito. O Paco. O Paco, meu amor, vem rezar comigo, vem. Eu não posso. Eu não posso rezar, Germana. Paco. Paco, você contou tudo para ele. Ele ficou sabendo que você estava vivo. Ele pôde ver o rosto do filho que ele tanto amava. Você pôde dar esse presente a ele. Eu queria dar mais, Germana. Muito mais. Eu não vou aceitar isso. Doutor Afonso. Não me disse isso. Doutor Abadão, vem. O que é isso, Estela? Ficou louca? O que ela ia fazer aqui? É uma dos principais responsáveis por essa tragédia. Não. 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 Força, Germana. Força. Você dá muita alegria a ele. Esquece disso. Eu não queria. Eu não queria que ele morresse. Eu não queria. Eu quero um teu do poço, Alzo, mãe. Meu amor, olha, eu disse que você não vai só para te poupar para o seu bem. Entendeu? Deixa eu me ter o dele, mãe. Para ver ele. A última vez. Otávio, olha aqui. Presta atenção. O Afonso morreu. Não está mais aqui entre a gente. Tá bom? Agora você tem que se conformar. Desculpa. Desculpa, meu amor. A gente vai viajar para um lugar muito legal. Vamos para longe disso tudo, desse inferno. Tá bom? Você vai ficar bem. Desculpa. Não vai ser legal? Vocês são prontos? Não vou viajar com esses jafafei, não. Para com o drama. Bora, vai. Você vai para um lugar lindo, muito bonito. Vai ser uma viagem maravilhosa. O que era? Se eu saio em mim, eu não acredito mais em você. Vai, Juana, Otávio. Vai. E ainda que eu caminhe pelo vale das sombras, nada há de deter-me, pois estás comigo. Vosso cajado é meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Terramais o perfume sobre a minha cabeça, minha taça transborda. Vossa bondade e vossa misericórdia hão de seguir-me e habitarei a casa do Senhor por longos dias. Adeus. Amor. Amor. Não deixa, Paulo. Deixa eles enterrarem o vó Afonso. Não vai ficar sufocado. Não deixa. Aí, o vó Afonso não está mais aí. É só o corpo dele. Não está bem longe, bem longe daqui. Um lugar mais bonito. Um lugar muito melhor que esse. Ele não vai se incomodar com a terra, não. Fica tranquilo. Eu senti saudade dele. Todo dia, minha vida toda. Eu não fui. Eu quero o dinheiro do meu avô. Não, não para com isso. O que os outros vão pensar que eu não te dei educação, meu amor? Nada que um bom internato na Suíça não resolva, né? Fica quieto, criatura. Não larga. Família, vamos embarcar. Suíça, finalmente, hein? Me pegue, filho. Força, filho. Força. Por favor, não ia afastar de te ver assim. Você lembra o que a vó Lita falava? Quando alguém que a gente ama muito morre, a gente tem que guardar só as lembranças boas dela aqui, ó. O nosso coraçãozinho. Uma maneira que ela continue viva, sempre presente nas nossas vidas. Tá bom? Tá vendo, Sorrai? Seu avô tá mais vivo do que você pensa. Vai continuar. Por mais 150 anos. Apolo Sardinha, queira me acompanhar. Como assim? O senhor está preso sob a acusação do assassinato de Afonso Lambertini. Isso é um absurdo. Ele é filho do Afonso Lambertini. Ele não tem nada a ver com isso. Estela. Estela. Ai, Felipe. Você estava tão nervoso no telefone que me deixou descompensado. O que foi que houve? Estela, você tem acesso ao extrato da conta do doutor Afonso no exterior? Tenho. O código que dá acesso à conta do doutor Afonso pela internet está no cofre. Então abre esse cofre. Pegue esse papel que a gente tem que verificar esse extrato agora. Mas que nervoso é esse, homem? Que aflição é essa? É caso de vida ou morte, Estela. Não tem nada. É o que eu imaginava. Eles roubaram tudo, todo o dinheiro. Você está falando da Bárbara e do Tony? É. Eu preciso avisar, Germana. Ei. O que é isso, hein? O meu herói vai fraquejar logo agora no auge da guerra? A guerra está perdida, Olivia. Eles tiraram de mim a única coisa que me dava força para continuar nessa briga. Eles me tiraram o amor do meu filho. De jeito nenhum, Kaique. Eles não tiraram e nem nunca vão tirar o amor do teu filho. Sabe por quê? Porque o Otávio te ama. E tem mais. A Bárbara vai voltar para o Brasil, sim. E não é pela lógica, não. É natureza humana. Como assim, Olivia? Kaique, pensa um pouco. Você conhece a Bárbara melhor do que ninguém. Você sinceramente acha que ela vai achar alguma graça nessa vitória se ela não voltar a esfregar isso na nossa cara? Ai, pô, me engana aqui! A gente volta ao mundo real. Deixa ele aí, deixa ele aí. Deixa ele aí, daqui a pouco ele cansa. Vamos aproveitar esse momento, Bárbara. Vamos nos dar esse momento de presente. Vamos aproveitar esse momento só nosso que a gente lutou tanto para conquistar. E agora deita na cama. Deita aqui, deita que eu quero fazer uma coisa que eu sempre sonhei em fazer desde a primeira vez que eu te vi. Eu consegui, pai. Eu consegui. Deus não foi tão injusto comigo, sim. Ele me conheceu, meu valor me conheceu, minhas privações. Ele me conheceu, meu sentimento. Mas eu mereço. Merece. Merece, você merece isso. Você merece muito mais, coração. Você merece tudo. Eu não estou com o senhor. Eu não sei como você vai trabalhar para que você não chegasse. Você merece. Eu mereço. Hoje é o dia mais difícil da minha vida. Ah, Germana, faz uma forcinha. Vamos jantar, só um pouquinho. Obrigada, preta. Mas eu não consigo. Por que eu queria? Tomar um pouquinho de refrigerante com uma rodelinha de limão. Que nem meu avô me dava. Boa ideia. Eu também gostaria de tomar. Vamos fazer um brinde a ele. Que o nosso doutor Afonso descanse em paz. Que cara é essa, Felipe? Eles esvaziaram tudo. Tudo. O que você está dizendo? A Bárbara e o Tony esvaziaram a conta do doutor Afonso no Banco Suíço. Olha só que casas lindas, coração. Todas 10, 20 milhões de dólares. Minha favorita é essa aqui, ó. Olha essa aqui. Essa vila aqui. Só que já é mais cara. 35 milhões de dólares é essa, mas eu também. O que é isso pra gente? Nós podemos tudo. A gente não tem limite. Olha. Ih, o que foi? O que foi? Não quer morar na Riviera Francesa, não? Eu acho tão chique, mas tudo bem. A gente pode escolher outro lugar. Uma ilha na Grécia. Eu não quero morar no exterior. Será que você não entende? Não, eu não entendo, não. Você nunca gostou de viver no Brasil? Sempre odiou viver naquela pobreza? Sempre se achou digna de viver aqui no primeiro mundo? Não entendo, não. É diferente de se sentir exilado. Ah, mas isso é um detalhe de nada, Bárbara. Já pensou? O Otávio no internato e nós dois numa vila, só a nossa. E depois dessa conversa de exílio é papo pra boi dormir, né? Eu sei muito bem o que é que tem lá no Brasil que tá te fazendo falta. Só que nenhum paraíso pode ser tão perfeito assim, tão completo. Caiu a ficha agora? O que foi, Bárbara? Você achou que ia conseguir se livrar de mim, é? O que é que eu, né? Palhaço, me solta, sai. Só que você não vai se livrar de mim nunca. Põe isso na sua cabeça, tá? Bom, então, vai, escatava. Vem cá, Bárbara, vem cá. Vai me deixar aqui nos braços da solidão. Oh, mulheres. Você não conseguiu dormir da noite? Não dá, Jamanã. É coisa demais na minha cabeça. Você vai contar a verdade pra Brita? Não. Agora não, Jamanã. Eu andei pensando muito, eu decidi não contar nada. Meu filho, quanto mais tempo você demorar... Eu preciso do Apolo. Eu preciso ser o Apolo. Eu não sei por quanto tempo, mas o Paco não pode aparecer agora. Só o Apolo pode fazer a justiça, Jamanã. Só ele pode vingar a morte do meu pai. Recuperar a fortuna dele que ele fez com uma vida dura. Por que só o Apolo? Eu não posso te contar agora, Jamanã. Mas, por favor, confie em mim. Nunca duvide que tudo que eu fizer é pelo meu pai. É pra vingar a morte dele. Pra honrar a memória dele. O que é que você está planejando fazer? Confie em mim, Jamanã. Um dia você vai entender. Peraí, Silva. Como é que é? Me conta essa história direito. Ah, fala. Estou ouvindo. Você está querendo me dizer que o Borja se matou? Que maravilha. Você está entendendo como é bom ter amigos como o Borja? Porque ele fez o nosso serviço pra gente. Entendeu? Olha, isso é melhor que um sonho, Silva. Acho que finalmente o universo está conspirando a nosso favor. Mas também demorou, né? Silva, adorei saber essa história, tá? Fica ligado em tudo aí. Eu mantenho contato com você. Quer dizer que o Borja se matou? Parece um sonho, né? Não, é melhor que um sonho, Bárbara. Você sabe o que isso significa? Significa que a única pessoa que podia nos denunciar agora está batendo o serviço pra São Pedro. Pra mim, isso significa outra coisa. Significa que a gente vai poder voltar pro Brasil. É, mas nós não vamos fazer isso. Você eu não sei, querido, mas eu vou. E você não vai me impedir.